Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Antes de mais nada, se inscreve no canal, curte, compartilha para que mais pessoas possam conhecer o nosso canal, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar. Dessa vez eu estou trazendo para vocês a coleção que eu tenho, tá? Essa coleção aqui, na verdade eu tenho outros livros, mas essa aqui em especial é da editora Brunsbury, tá? E eu tenho esse box aqui do Harry Potter, do 1 ao 7 em inglês, tá? E eu tenho esse livro aqui também, que é o Harry Potter and the Cursed Child, a parte 1 e a parte 2, tá? E em inglês também, tá? É... são dois livros... são duas coleções muito bonitas, né? E eu queria estar mostrando aqui para vocês, porque vocês sabem que eu amo Harry Potter, né? Então, eu não podia deixar de mostrar essa coleção. Eu já tenho bastante tempo, tá? Esse box aqui eu vou mostrar aqui para vocês. Primeiro eu vou mostrar essa daqui, que é a da Brunsbury, né? Do 1 ao 7, do Harry Potter, tá? Eu não sei qual... eu não lembro qual é a edição, essa edição aqui, mas é um box bem bonito, tá? É... tem aqui... tem uns boring embaixo, só isso, umas coisas simples. É... deixa eu virar aqui o box. Aqui é a primeira... é... na capa. Nessa parte aqui tem a capa do primeiro livro e... deixa eu mostrar aqui. Esse daqui é a capa do último livro, tá? E aqui na frente, tá? Tem assim, ó. The Complete Harry Potter Collection. J.K. Rowling. Aí tem os nomes dos livros, né? E tem a editora Brunsbury, né? Brunsbury. Aí... bem simples, né? Bem black, né? Não tem muita coisa. Então, eu quero mostrar para vocês, tá? Vou aqui retirar um por um para poder mostrar para vocês. Esse aqui é o primeiro, né? Harry Potter and the Philosopher's Stone, né? Aí aqui na frente tem Plunsbury. Aqui na lateral tem o nome e o título, né? Tem J.K. Rowling, tá? É... essa... esse papel aqui é um papel meio aveludado. Eu não sei como dizer para vocês. Aqui tem a foto da J.K. Rowling. Aqui tem o ISBN, né? Informações. Isso aqui é uma contra... uma capa, né? Que eles usam muito, né? Em outros países é uma... Chamam... tem um nomezinho aí que eu não... Agora eu não lembro. É uma... Outra capa, não. É uma... Tem um nome, tá, gente? Eu não... Agora fugiu da minha memória o nome disso aqui, tá? Enfim. Aí aqui tem... É... o resumozinho, né? Aqui tem... Algumas impressões do livro, né? E ele é preto, tá? Ele é preto, ó. Ele é preto. Tem aqui o nome, tá? O título. Ó. Todo preto. Sem nada. Certo? E aqui... Por dentro... É assim. Harry Potter and the Philosopher's Stone. Philosopher's Stone. Aí aqui tem os títulos, né? Dos outros. É bem simples esse livro. O papel dele é um papel... Quase que um papel jornal, né? Eu não sei bem que tipo de papel é esse. É estilo aqueles livros realmente antigos, né? É... Esse livro aqui. Então, assim... É... Não tem muita... Não tem nenhuma ilustração... A que não seja, né? Fora... Dos que já tem... Que já existia no livro dela, né? Que eram bem poucas, se eu não me engano. A letra é bem pequena. É em inglês, né? Enfim. É... Aí vocês me perguntam... Ah, não sei pra que tem esse livro. Já leu esse livro? Já. Tá, gente? Já. Em inglês, já. Já li, tá? Eu li... Inici... A primeira vez que eu li Harry Potter, eu li em português. Mas depois eu li em inglês, tá? E aqui... Né? Bem comum, tá, gente? É... O papel dele é esse papel jornal. Ele já tá bem antiguinho, tá? Por isso que ele tá assim... É... Ele já era amarelado. Mas assim, ele tá com as manchinhas aqui, já pelo tempo, pelo uso, tá? Porque essa... Deixa eu procurar de que ano é essa edição aqui. É... Deixa eu ver... A primeira edição em 2004. Bom... Não tem como eu saber realmente, não. Mas ele é bem antiguinho. E assim... É... Eu comprei... Logo que eu vi, na época, tá? É... Porque eu achei muito bonita essa edição, tá? Eu procurei uma edição bem bonita e em inglês pra adquirir. Porque, assim... Sai muito, né? Sai muitas versões. Eu tenho outras versões, tá? Do livro. E esse daqui... Né? É... Eu tenho... Quem souber aí, tá, gente? De que ano é esse livro aqui? Qual é a edição? Porque não ficou muito claro aqui, não, tá? Tá? Essa é a capa do segundo livro, tá? Do mesmo jeito aqui. Ó. Certo? Aqui atrás... Aqui atrás, tá, gente? É... Novamente a foto dela, tá? Essa... Esse hot stamp aqui, dourado, é... Ele é, né? Bem bonito. Né? Aí tem Harry Potter and the Chamber of Secrets. Esse é o segundo livro, tá? Aqui é o terceiro livro, certo? É... Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Tá? Novamente a foto dela. Todos eles têm, tá? Aqui, né? É... Tem a foto da capa. E bem bonito essa capa, né? Que é Azkaban aqui, né? A prisão. Bem bonito. E por dentro, gente, basicamente a mesma coisa, tá? Essa daqui é a capa do... Do... Cálice de Fogo, né? Harry Potter and the Goblet of Fire. Tá? Aí aqui tem o cálice, bem bonito também. Aqui é a lateral dele. Atrás, da mesma forma, tá? E tem essa sobrecapa. Eu acho que é isso o nome, tá, gente? Agora veio o nome. Sobrecapa. Tá? Então, assim, é... Esse daqui, tá? Que é o... Quarto livro. Esse é o quinto livro, tá, gente? É... É a ordem da Fênix. É o mais grosso, tá? É enorme. É... Aqui na lateral tem a foto, tá? Enquanto os outros a foto era pequenininha. Esse daqui é a foto gigantesca. E, novamente, a J.K. Rowling aqui, né? E por dentro, do mesmo jeito, né? Tem a sobrecapa. Todos pretos por dentro, tá? É... É... Bem aquele estilo... É... Aquelas... Aquelas... Pra você colocar mesmo naquelas estantes. Ficar bem naquele estilo... Né? Old, né? É... Bem antigo, né? Enfim, né? Então, Harry Potter... And the Order of the Phoenix... Phoenix... E aí... Temos também o Harry Potter... And the Half-Blood Prince... Que é o... Né? O... É o penúltimo livro, né? O Enigma do Príncipe, né? O Príncipe Mestiço, no caso aqui... Half-Blood Prince... É... Tem aqui a foto, novamente, daquele livro... Do livro do Príncipe Mestiço, né? Que a gente já sabe quem é. Aqui a J.K. Rowling, novamente... Né? As capas bem bonitas, eu achei. Foi isso que me atraiu nesse livro, tá? São bem bonitas essas capas. E por último, não menos importante, né? É... As Relíquias da Morte, né? Harry Potter and the Deathly Hallows. É... As Relíquias da Morte, vocês sabem que o filme foi dividido pra dois, né? É... Engraçado que o maior livro poderia ter sido dividido em dois e não foi, né? Então, eles resolveram dividir esse em dois. Talvez pela complexidade, mesmo assim, falta, né? A gente sabe que... Quem é fã e quem lê os livros sabe que falta muita informação dos livros, né? Mas... Os filmes também foram muito bons. E eu amo, tá? Aqui... A lateral, mesma coisa, né? E a foto dela do mesmo jeito, tá, gente? Então, essas... Essa edição... Fiz questão de ter que é da Bloomsbury, tá? Eu acho uma edição... Além de ser um inglês, né? O inglês é mais voltado pro Reino Unido ali, Inglaterra e tal, né? É... Foi onde surgiu, né? Foi a editora que realmente lançou, né? Harry Potter. E... E é isso. Da coleção dos sete livros, né? Eu tenho esse box. E aí tenho também esse livro aí que eu mostrei pra vocês. Vou mostrar novamente. Essa daqui... Esse livro aqui é o... A Criança Amaldiçoada, né? Que foi uma peça, né? Feita pra... Pra teatro, né? E... Dando continuidade à história, né? Ou seja, dez anos depois de passar da história de Harry Potter. Então, volta, vem essa história aí com os filhos deles lá, né? E tal. Então, eu li esse livro, gostei muito. Porque é uma peça... É em formato de peça, então se torna um pouco diferente a leitura. Tá? Mas eu gostei. E... Assim... Esse daqui não é da Brunsbury. Esse aqui é da Scholastic, tá? Que é uma editora, se eu não me engano, americana. Tá, gente? Mas ele tem esse hot stamp também, tá? Na sobrecapa. Bem bonito também. A oitava história... Na verdade, não é dez anos, tá, gente? É dezenove anos depois da história original. Certo? Faz tempo que eu já li esse livro, tá? Então, me perdoem. É dezenove anos depois, tá, gente? Da história original do último filme, né? No caso, As Relíquias da Morte. E aqui... Harry Potter and the Cursed Child. Parts 1 and 2. Baseado na história original de J.K. Rowling, né? Uma peça por Jack Thorne. Aí também ele tem uma sobrecapa aqui, ó. Tá? Aqui por dentro é avermelhado, mas ele é aqui... Aqui ele tem essa parte, como é que eu posso dizer, amarelada. Não sei. Talvez pra diferenciar um pouco dos outros. Mas eu achei bem interessante isso aqui. Né? E é assim, ó. Tá? Não sei se vocês conseguem ver aí. Assim. Tá? É preto, mas com essa borda amarelada, né? E a capa meio que... A sobrecapa, né? Ela serve de proteção, porque realmente já fica um pouco amarelada, né? E aí, aqui por dentro... É o mesmo estilo de papel, tá? Esse daqui... Diz que foi lançado em 2016, tá? Aí aqui eu tenho um marcador, que não tem nada a ver com Harry Potter, mas tudo bem. É um marcador, né, gente? É de um amigo meu, que faz desenhos lindíssimos aí, tá, gente? E aqui, esse colágio, né? Aqui foto da equipe aí, né? E assim, né? Nesse estilo de livro, de peça de teatro, que tá saindo ilustração, são os livros ilustrados, né? Que em outro momento, em outro vídeo, eu faço também pra vocês, tá? Que eu tenho os livros ilustrados. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, curte, compartilha, pra que a gente possa crescer, tá? E a gente possa trazer mais novidades nesse canal, tá bom, gente? Muito obrigada e até a próxima. Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.